Com muito carinho, chegando até você que está aí em qualquer lugar do Brasil com o nosso Ultra Idade de 0 a 100 anos, hein? 0 a 100 anos, o Ultra Idade, em nome da Ultra Farma, está no coração da gente, desde já agradecendo o nosso querido Sidney Oliveira. Lembrando que nós teremos o Ultra Previdência com a doutora Patrícia Evangelista, sempre levantando um tema para que você possa saber quais são os seus direitos. Também o João Ferreira, nosso querido João Grandão, o tragito e, claro, o nosso direito à saúde. Para isso, nossos especialistas já estão aqui. Estamos com o doutor Fábio Freire e o doutor Alberto Germano, a quem eu cumprimento mais uma vez aqui no nosso Ultra Idade. Doutor Fábio, tudo bem? Doutor Alberto, tudo tranquilo? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É isso aí. Lembrando que você tem o Guia Saúde Popular, este guia aqui é fantástico, né? E você tem acesso nas nojas da Ultra Farma. Você chega na Ultra Farma e você tem lá o Guia Saúde Popular. Não precisa comprar remédio. Não, não precisa. Pede o Guia Saúde Popular e ele diz, não. Você não precisa comprar remédio. Se você comprar remédio, em qualquer lugar do Brasil, vai pedir pela internet, você recebe junto o Guia Saúde Popular. Ou então você pode entrar no site www.guiasaudepopular.com.br. Lá você faz a pergunta, você tira a sua dúvida com os nossos especialistas. Hoje, nós reservamos um assunto importante para tratar tanto com o doutor Alberto como também com o doutor Fábio, que é uma questão do testamento. A pessoa, quando está muito mal, vai morrer, ou muitas vezes a pessoa fala, puxa vida, vou deixar para fazer o testamento quando eu já estiver prestes aí, dessa para melhor? Eu quero cuidar dessas coisas antes. Então, tem um nome até, né? Que é o testamento e quem vai esclarecer para a gente é o doutor Alberto Germano. Nesse caso, queria que o senhor explicasse como é que funciona. E o doutor Fábio também, evidentemente, fazendo parte do nosso papo. O que acontece? Nós temos aquele testamento tradicional. Tradicional. Aquele testamento que dispõe sobre os bens da pessoa. O que nós estamos trazendo de novidade para muitas pessoas é o testamento vital. 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 O testamento é uma série de diretrizes do que a pessoa se dispõe a enfrentar no caso de uma doença grave. Ou seja, em fase terminal da doença. Muitas vezes a pessoa para de poder ter a lucidez, de poder falar ou discordar de alguma coisa. Então, antes que ela entre no estágio terminal, um estágio até vegetativo, ela coloca o que ela está disposta a passar, os limites do sofrimento dela. O que ela está disposta a enfrentar nessa fase da doença, caso ela chegue até lá e ela não possa manifestar o seu desejo. É isso. Basicamente, o grande dilema que muitas vezes nós temos que enfrentar e muitas vezes nós não sabemos qual era a vontade daquele paciente. Então, até num gesto até de egoísmo, nós avançamos, mas muitas vezes pode estar provocando algum sofrimento, alguma coisa, que aí é melhor o doutor Fábio explicar. Inclusive, eu queria perguntar já para o doutor Fábio, já pegando esse gancho e passando para ele, porque o médico tem uma responsabilidade muito grande nessa questão. Quando que, para o médico, uma pessoa está em estado terminal? Porque nós somos leigos, né? Muitas vezes a gente fala, poxa, mas ele vai melhorar, aquela coisa. Mas o médico efetivamente é que sabe, né doutor Fábio, é que tem efetivamente aquele diagnóstico. Exato, Carlos. Na verdade, isso depende de cada doença. Então, existem doenças como o câncer, que podem chegar na fase terminal, aí você tem alguns critérios bem estabelecidos. Por exemplo, o indivíduo que tem um câncer, que não responde mais a tratamento nenhum, quimioterapia, radioterapia, ou nem tem indicado fazer, ou não é mais possível retirar ele cirurgicamente. Ele se espalhou, ou seja, não existe mais nenhum tratamento capaz de reverter aquela doença que vai levar, infelizmente, ao óbito em um prazo muito curto. Então, quando a gente está falando de terminalidade, isso depende de cada doença. Mas tem doenças que não são malignas, como o câncer, e que tem um desfecho também ruim. Então, tem pacientes que têm doenças neurológicas, por exemplo, ou que têm problemas cardiológicos importantes, e que a gente sabe que aquela doença, o indivíduo tem pouco tempo de vida. Isso é baseado na experiência médica mesmo, de você ter uma média de que aquela pessoa com aquela doença naquele estado não vai viver mais do que dois meses, três meses, seis meses. Então, tem uma ideia do que nós chamamos de prognóstico. Então, uma vez que o indivíduo está numa situação em que não há mais como reverter aquele quadro, ele é considerado terminal, mas isso depende muito de cada doença. É uma doença muito grave e que não tem como reverter com nenhum tratamento. Então, aí a pessoa tem que tomar decisão com relação ao que ela quer que faça com ela numa situação como essa. Por exemplo, se ela tiver uma parada cardíaca, vai reanimar ou não? Porque, às vezes, é prolongar o sofrimento dela. Por exemplo? Exatamente. Então, é uma dúvida que algumas pessoas leigas, por exemplo, têm muito. Porque, na verdade, todo indivíduo que vai fazer a transição para a morte, vamos dizer assim, ele tem a parada do coração dele. Isso já é uma coisa esperada. É diferente, por exemplo, Carlos, de você ter uma parada cardíaca aqui na minha frente, porque você teve um infarto. Você tem hipertensão, diabetes, você teve um infarto. Eu tenho que te salvar aqui mesmo e eu estou capacitado para isso. Agora, uma coisa é você estar em um hospital ou estar na sua casa com uma doença grave e você tem uma parada. Então, a gente, médico, precisa saber se você quer ou não que a gente reanime você. Porque, possivelmente, a gente não vai prolongar a sua vida mais do que algumas horas ou, eventualmente, alguns dias, entendeu? Então, essas coisas a pessoa precisa. Por exemplo, vai fazer uma cirurgia ou não vai? Por algum outro motivo, né? Você tem uma doença grave e aí tem que fazer uma cirurgia do coração. Mas vai fazer cirurgia no meu pai, assim? Que já está com 90 anos, já está debilitado. Outra doença. Então, na verdade, assim, a pessoa precisa deixar pronto esse testamento vital, porque ela está viva ainda, né? E o outro, na verdade, é um testamento depois que ela vai a falecer, que é o tradicional, isso que ele está falando, né? Então, é basicamente assim que é mais ou menos esse contexto, né? Eu não sei se ficou muito claro para o nosso público, mas você não ficou... Inclusive, é legal, doutor Alberto, falar um pouco, porque esse testamento vital, né? Que é, por exemplo, eu. Vamos pegar eu como exemplo. Eu, de repente, quando eu estiver lá com meus 90 anos, né? Tomara que eu chegue lá. Eu senti que eu já não estou mais nas minhas condições, e eu, de repente, descubro que eu tenho uma doença. Eu posso chegar para o doutor Alberto de Germano e falar assim, doutor Alberto, o meu testamento vital é o seguinte, se eu tiver uma parada cardíaca, eu não quero que me reanime. É mais ou menos o que o doutor falou aqui. Aí, isso, doutor, eu transformo num documento, e a minha família vai tomar conhecimento, que essa é a minha vontade. É mais ou menos por aí. É exatamente isso. Não é mais ou menos, é isso. É isso. Mas tem que ter o documento. O testamento vital, ele não tem um formato único. Você elege realmente uma pessoa, não necessariamente seu advogado, mas elege uma pessoa que vá levar adiante essa sua vontade, diante de uma fase terminal de um evento. Também outra curiosidade, outro ponto que vale lembrar, é que o médico, ele pode discordar desse testamento. O médico, ele tem autonomia para falar, não, não é o caso de permanecer na parada, eu tenho que reanimar, porque o quadro dele pode... Você pode viver mais 10 anos. Pode reverter. Então, o médico, ele tem autonomia para ir contra esse testamento. Enfim, tem uma coisa dolorosa, dura, mas é simples. É uma coisa que é você garantir o direito da pessoa de ter aquele momento preservado. O direito realmente do paciente a saber em que condições ele deve ou não prolongar o sofrimento dele. Porque existe uma questão importante, ainda nesse caso, as pessoas muitas vezes... Vou pegar aqui o mal de Alzheimer como exemplo. Eu tenho um caso na família, meu pai, infelizmente, está nessa situação. Ele tem mal de Alzheimer já muito avançado, está com sonda no estômago. Meu pai está com 80 anos de idade e já não me conhece mais, já não conhece mais ninguém, enfim. E ele fica parado o tempo todo. E eu notei uma coisa, até gostaria que o doutor esclarecesse, porque outras pessoas que estão nessa situação... Muitas vezes, quando os médicos mexem na sonda, ou mexem em algumas escaras que ele tem, porque fica muito tempo deitado e começa a criar ferida pelo corpo, quer dizer, eu sinto que ele não esboça uma reação de dor. A pessoa não sente dor mesmo, doutor, neurologicamente? Ou a pessoa sente essa dor, quer dizer, isso está, mas o inconsciente está tão grande que a pessoa não esboça essa reação? É a segunda opção. A dor ele continua sentindo. Ele sente a dor. Ele sente porque o mecanismo é independente da nossa vontade. É como se fosse um terminal nervoso que fica ligado aqui. Se você irritou, sente dor. Agora, ele pode não expressar, porque ele tem uma demência avançada. Então, na verdade, ele não continua sentindo a dor, salvo se ele tiver alguma outra doença que tira a sensibilidade dele, como o diabetes, por exemplo, avançado, que aí ele não sente porque os nervos do diabético ficam com problema, não transmitem a informação. Aí, neste caso, pode ser também porque ele tem perda de sensibilidade, como acontece no diabetes. Então, aí, se ele tiver diabetes avançado, aí ele pode não estar sentindo também por causa disso. Da localização em que está essa lesão, ele não está com a sensibilidade preservada. Mas, em uma outra pessoa que não tenha isso, ela sente sim. Pode não se expressar, mas sente. Agora, se a pessoa não fez o testamento vital e fica numa situação, enfim, que o médico sabe que tem poucas horas, enfim, a família, nessa hora, é importante, né? A família é importante, mas... Porque aí já entra numa outra questão, que é a eutanásia, alguma coisa parecida com isso, desligar a parede. Mas aí já esbarra na legislação, né? A premissa do testamento vital é que esse testamento tenha sido efetivado com a pessoa maior de 18 anos e lúcida. E lúcida. Ou seja, a pessoa, ela tem que estar consciente, capaz, né? Para poder colocar a sua vontade perante um problema que pode ser que ainda não exista, né? Então, ela nem precisa ainda ter o problema. Ter o problema. Então, a premissa única é que a pessoa tenha feito lúcida, capaz e seja uma pessoa maior de 18 anos. E o principal, né? Que a família saiba, né, doutor? Porque se não chegar na hora, né, doutor? Que tenha eleito... A família vai falar, ó, que é isso? Eu não estou sabendo nada disso, não. Que nem a mocha a vida. Exatamente. Mesmo que seja, a gente brinca, né? Mesmo que seja um papel de pão, mas escreve, deixa com alguém de confiança. Mesmo que o testamento vital, ele pode ser uma folha de papel, uma folha de caderno, mas ele tem que... ele não tem um formato específico, mas ele tem que ser devidamente escrito e confiado a alguém de confiança. Você sabe que... agora... quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto, doutor? Não, não, acho que... É, doutor, tranquilo. Acho que deu para o nosso telespectador entender efetivamente, não é? É, evidentemente, polêmico, mas é a pessoa que decide. E é isso que vale. E a assinatura dela está lá. E, né, o advogado ou alguém da família tem que saber efetivamente para comunicar os demais. Outra questão que as pessoas me perguntaram, sabendo, claro, da presença do doutor Alberto aqui, do doutor Fábio, pô, pergunta para eles, porque existem alguns casos que as pessoas têm prioridade processual. Então, eu queria que o senhor explicasse isso e que o doutor Alberto também efetivamente participasse dessa aula, né? Aqui é uma aula, hein? Vamos respeitar aqui. São dois camisas a 10 aqui. Doutor Fábio e doutor Alberto. Um toca para o outro, um vai lá e faz o gol. Esse outro vem e faz o gol. Eu só fico aqui distribuindo o jogo. Vamos respeitar. Vamos lá. Hein, doutor? É, muita gente realmente acha que a prioridade processual vale apenas no fórum, né, na justiça. E uma coisa que não é verdade. E diariamente nós vamos até o banco, vamos em repartições e tem lá o atendimento prioritário. Esse atendimento prioritário, não só para o atendimento no guichê, mas internamente, se você entra com algum recurso... E aí 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 O que é isso?